Preciso ser oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim Uma hora ele fugirá de mim Preciso ser preservador de bons costumes Evitar as minhas convençações Me policiar contra os meus impulsos Ultrapassando o limite da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que ele é um tempo santo do pai Preciso ter atitude Largar o meu anceio e caminhar com Deus Pois é tempo de prevalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mas conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Preciso ser oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim E uma hora ele fugirá de mim Preciso ser preservador de bons costumes Evitar as minhas convençações Me policiar contra os meus impulsos Ultrapassando o limite da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que ele é o templo santo do pai Preciso ter atitude Largar o meu anceio e caminhar com Deus Hoje é tempo de prevalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mas conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus